Oi, tudo bem? Como é que você está? Há quanto tempo que a gente nem se fala Fiquei sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo comenta Parabéns Nem tô acreditando você vai se casar Me diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente ia se acertar Já era Em leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Se foi melhor assim mesmo sofrendo Vou dizer Felicidades pra você Nem tô acreditando você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente ia se acertar Já era Em leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Se foi melhor assim mesmo sofrendo Vou dizer Felicidades pra você Oi Tudo bem Eu vou dizer